Então, às 13h35 do dia 9 de fevereiro, pela plataforma digital Zoom, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos para a primeira reunião ordinária da Comissão de Saúde da Alerte, conforme edital publicado no dia 8 de fevereiro. Quero agradecer a presença da deputada Tia Ju, do deputado Pedro Ricardo, em deslocamento, deputada Lucinha e deputado doutor Deudaldo. O propósito dessa reunião é submeter a vossas excelências alguns temas importantes que gostaríamos de liberar com a seguinte ordem do dia. Eu queria me permitir para passar a presidência à deputada Tia Ju, que exerce também essa função de presidente em exercício da Assembleia Legislativa em vários momentos, para que eu possa fazer aqui a leitura dos projetos meus, do deputado Rosenberg e da deputada Lucinha. Posso ir, deputada Tia Ju? Então, projeto de lei 1193 de 2019, que altera o anexo da lei 5645 de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de conscientização da narcolepsia e hipersonia e de piótica. Deputado Bruno Dauari. O presente projeto visa incluir nova data ao calendário oficial. A narcolepsia é um distúrbio crônico do sono que causa sonolência em excesso. A causa da narcolepsia não é bem compreendida, mas pode envolver fatores genéticos e sinalização anormal no cérebro. Pode, inclusive, ocorrer perda súbita do tônus muscular e alucinações. São duas emendas, perdão, uma emenda. Emenda número 1, de autoria do deputado Luiz Paulo Lucinha. Acrescenta que as ações de prevenção, conscientização, informação e combate à narcolepsia e hipersonia e idiopática serão divulgadas em todos os meios de comunicação para pleno conhecimento da população, aprimorando assim a presente proposta. Aparecer é favorável. Está sem som, tia Ju? Eu voto com a relatora. Aparecer da relatora. Tia Ju, eu queria que a senhora fizesse aquela fala. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, porque eu passei para a senhora a presidência. Ok. Em discussão, o projeto invoga. Não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão. Em votação, os senhores que permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 3572 de 2021, que dispõe sobre a criação de programa de tratamento e prevenção à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e da outras providências. Esta síndrome, também conhecida como síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, é uma condição inflamatória rara, com amplo aspecto de sinais e sintomas que afeta os vasos sanguíneos, sanguíneos, veias e artérias de crianças e adolescentes. Como ainda não existe tratamento específico para a doença, a conduta terapêutica leva em conta o tipo e a gravidade dos sintomas e envolve cuidados de suporte que se voltam para o alívio dos sintomas e conforto da criança, incluindo indicação de medicamentos e oferta de oxigênio suplementar e ventilação mecânica. Sendo assim, importante a sua divulgação. Nesse sentido, o nosso parecer é favorável. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão e votação, senhores e senhoras que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 4223 de 2021, que altera a lei estadual número 9040 de 2020, que dispõe sobre a prioridade para recebimento de futura vacina contra a Covid-19. O presente projeto quer estabelecer como prioridade os profissionais de podologia. A atividade de podologia se trata de questão de saúde pública por conta da complexidade de procedimentos, técnicas e competências envolvidas nessa atuação, inclusive de biossegurança e de responsabilidade profissional no que tange à prevenção de negligência, imprudência e perícia, evitando assim os agravos à população. Esses profissionais prestam serviço de saúde junto a pacientes crônicos, quando a doença já está bem adiantada. E por essa razão, necessitam de uma atenção especializada na saúde de seus pés, sendo recomendadas sessões mensais para atendimento. Isto posto, o nosso parecer é favorável. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, a votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Projeto de lei 4333 de 2021, que altera o inciso 9 ao parágrafo 3º do artigo 1º da lei 9040. A lei 9040 dispõe sobre a prioridade do recebimento de vacina do Covid-19. O que se pretende alterar é que a vacina seja dada para os pacientes internados. O projeto emeritório deve prosperar, tendo em vista o maior risco que os pacientes internados correm em serem contaminados por Covid-19. Além do corpo enfraquecido pelo motivo inicial da internação, o ambiente acrescenta maior perigo a esse paciente. Diante disso, nosso parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores e senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria do deputado Felipe Soares, com a relatoria do deputado Rosenberg Reis, saudando aqui a deputada enfermeira Rejane, que já está conosco. Trata-se do exame ao projeto de lei 1923, da autoria do novo deputado Felipe Soares, que determina que o poder executivo está autorizado a incluir o professor de educação física na equipe técnica da rede estadual de saúde e da outras providências. Por considerar que a iniciativa é relevante, não havendo nenhum impedimento regimental para a tramitação nesta casa legislativa, opino pelo parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria do deputado Valdeci da Saúde, relatoria do deputado Rosenberg Reis. Trata-se do exame ao projeto de lei 2612-2020, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a utilização de drones para desinfecção de espaços públicos e locais de difícil acesso com uma ação de combate às pandemias decorrente da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Por considerar que a presente iniciativa é relevante, não havendo nenhum impedimento regimental para a tramitação nesta casa legislativa, opino pelo parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 2444 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor solar para pessoas que fazem ou concluíram o tratamento de câncer de périto no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Autoria do deputado Valdo Ceasa, emenda do deputado Renan Ferreirinha e Sérgio Obach, parecer da deputada Lucinha. Conforme determina o artigo 26 do parágrafo 8 do regimento interno da Assembleia Legislativa, compete a esta Comissão de Saúde se manifestar sobre todas as proposições relacionadas com a saúde pública, educação sanitária, atividades médicas e paramédicos, ação preventiva em geral, controle de drogas e medicamento, exercícios da medicina e profissões afins. Foi encaminhada, o presente projeto recebeu três emendas, que tem claramente como objetivo o aperfeiçoamento da matéria, objeto de projeto de lei, uma vez que as mesmas trazem mudanças pertinentes à sua boa aplicação. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar as emendas em plenário, opinou de forma favorável às emendas com subemendas. Deste modo, após as subemendas, as emendas passam a possuir o seguinte texto. Artigo 2º. Poderão beneficiar-se da assistência prevista no artigo anterior os pacientes oncológicos exclusivamente com câncer de pele que possuem baixa renda familiar. Subemenda número 2. O Poder Executivo poderá disponibilizar gratuitamente protetor solar aos pacientes com câncer de pele com o objetivo de minimizar o agravamento da doença. Subemenda número 3. Autoriza o Poder Executivo a distribuir de forma gratuita os protetores solares aos pacientes com câncer de pele com o objetivo de minimizar o agravamento da doença no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Diante disto, ficou claro que as subemendas número 1, 2 e 3 aperfeiçoam ainda mais o projeto. Assim, o nosso parecer é favorável ao projeto acompanhando as subemendas 1, 2 e 3 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputada Lucinha. Em votação. Para discutir. Em discussão. Para discutir, deputada enfermeira Rejano. Assim, muito rapidamente, né, queria só discutir, porque as emendas elas não aprimoraram. As emendas elas tornaram autorizativo o projeto. É muito ruim, né, a gente, enquanto Comissão de Saúde, né, a gente achar que as emendas aprimoraram. Porque eu, por exemplo, discutindo o mérito, eu acho que tinha que ser de graça, eu acho que tinha que ser distribuído para todo mundo, né. A CCJ é que tem que dar, pensar essa questão do projeto ser autorizativo, não vindo do legislativo, porque senão não consegue. Mas, assim, eu queria só colocar esse ponto de vista, né, que a princípio a gente está discutindo o mérito. Então, eu gostaria de ser que ele fosse para todo mundo e de graça. E não autorizativo, porque aí torna-se aquela coisa que, se o prestúdio... Deputada Rejano, se a deputada Júlio me permitir, posso sugerir a vista, a vossa excelência, a senhora faz o outro parecer e a gente, eu concordo com a sua entendimento, e a gente acompanha o seu parecer, posso sugerir? Ah, perfeito, deputada Marcos. Obrigada, então. O Pedro está aqui, ele faz a solicitação. Porque eu acho que a sua ponderação é pertinente e a senhora tem razão. E aí a gente tem a construção de um parecer para poder acompanhar, acho que é importante. E, finalmente, projeto de lei 2781 de 2020, que fixa diretrizes para o funcionamento dos modais de transporte públicos em função da pandemia do novo coronavírus. E aí tem uma, duas, tem sete emendas. Eu vou ler, então, as sete emendas que foram apresentadas. Emenda número um. Ficam estabelecidas diretrizes para o funcionamento dos modais de transporte públicos concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de reduzir o risco de contágio durante a pandemia, durante epidemias e pandemias. Emenda número dois. A emenda número um muda esse texto como emenda. A emenda número dois é que passa o texto da emenda para o artigo primeiro. Emenda número três. Modifique-se o parágrafo único que passa a ter a seguinte redação. As diretrizes de que trata este caput, aplicar-se-ão durante o período de calamidade pública, reconhecido por lei, bem como durante o período de transição e de retomada das atividades sociais e econômicas na forma dos dispositivos legais que vierem a disciplinar-nos. Emenda modificativa número quatro. Modifique-se o inciso terceiro do artigo segundo, que passa a vigorar com a seguinte redação. Disponibilizar para uso de passageiro álcool gel, álcool em gel 70%, ou produto com eficácia semelhante em quantidade compatível com a demanda nos termos da legislação em vigor. Emenda modificativa número cinco. Modifique-se o inciso dois e o inciso sete do artigo segundo. Inciso sete. Garantir a higienização de veículos e composições nos pontos de partida e de chegada, bem como a desinfecção periódica das estações nos termos da legislação em vigor. Emenda modificativa número seis. Modifique-se o inciso dez do artigo segundo. Promover o atreinamento dos profissionais acerca das medidas de prevenção ao contágio ocasionada por doenças infecciosas. Emenda modificativa número sete. Modifique-se o inciso treze do artigo segundo. Estabelecer pontos de checagem de temperatura dos usuários pelas concessionárias conforme a legislação em vigor. E, finalmente, emenda modificativa número oito. Modifique-se o inciso um do artigo terceiro. Utilizar máscara de proteção facial conforme determinado nos termos da legislação em vigor. Em razão do exposto, meu parecer ao projeto 2781 é favorável com emendas. Então, na verdade, o parecerista que era o deputado, o doutor Deodalto, deu o parecer, né, apresentando oito emendas. Parecer favorável com emendas. Em discussão. Então, deputada, ele e o deputado doutor Deodalto pega um monte de propostas que estão isoladas na casa, em outros projetos de lei, e compilam nesse projeto do Valdeck, que eu achei muito pertinente. A questão das máscaras, do álcool gel, de um monte de coisas, ele bota aqui com oito emendas, que melhorou e muito o projeto do Valdeck. Então, eu também sigo o parecer do relator com as emendas. Eu também sigo o parecer do relator pelos motivos apresentados pela deputada enfermeira Rejane. Muito bom. Não havendo mais o que querer discutir, em votação, o senhor disse que aprova, permanece como estão, aprovado. Deputada Tia Ju, eu só queria pedir a vossa excelência o retorno da presidência, apenas para discutir aqui uma audiência pública, e essa audiência pública, a assessoria tanto da deputada enfermeira Rejane, quanto da deputada Tia Ju, estavam presentes na reunião do Fórum de Mulheres Negras. E dentre as ações desenvolvidas pelo Fórum, foi solicitado uma audiência pública para tratar da questão da saúde da mulher negra. E naquele momento, eu imediatamente assenti e sugeri que essa audiência fosse feita em conjunto com a Comissão da Mulher e com a Comissão de Direitos Humanos. A assessoria da deputada enfermeira Rejane estava presente, e a própria assessora, quando foi colocada essa questão, ela ponderou que gostaria que a comissão tinha, externou o interesse da deputada enfermeira Rejane de estar conduzindo também essa reunião, essa audiência. Então, a ideia é que essa audiência se dê no mês de março, as assessorias já estão construindo aí quais as pessoas queriam ser convidadas para participar dessa audiência, Então, eu já queria colocar em votação aqui essa audiência. E aproveitar o momento e pedir às assessorias dos senhores deputados que estão presentes, e os próprios deputados, nós temos audiências aprovadas no ano passado, no final do ano passado. Então, eu queria que as assessorias procurassem a Carla, que é a secretária da comissão, para a gente já estabelecer um calendário das audiências. Nós vamos, não sei qual vai ser a postura do presidente, no que se refere, até a Tia Ju pode informar, no que se refere a partir da semana que vem, se vamos poder realizar audiências públicas de forma presencial ou virtual, que até agora só tem sido virtual, mas eu queria sim construir em parceria com os integrantes da comissão as audiências que os deputados aprovaram que consideram emergenciais, para a gente já fazer um calendário e, quem sabe, poder realizar pelo menos duas audiências por mês ou até uma audiência por semana, não tem problema nenhum. A gente pode construir isso. E já sabendo aí, se não houver a possibilidade de ser presencial, que a gente possa, então, fazer por questão remota. Que eu acho que na audiência pública até dá certo. Não acho que seja ruim, não. Ontem o deputado Flávio Serafini fez uma audiência pública, bem prestigiada, bem participada pelo sistema remoto, que não foi ruim. Está bem? Então, era esse aviso, colocar em votação. Deputada, eu já disse aqui, dá alguma contribuição? Porque a senhora também... Deputada Marta Rocha, só com relação... Ontem nós tivemos reunião da mesa diretora e a previsão é que na próxima semana as sessões sejam presencial e remota, ou seja, híbrida, presencial e remota, aqueles que querem... Como estava antes, né? Acredito que as audiências também serão, da mesma forma, já retornando nas duas modalidades. Então, acho que não vai ter problema em nenhumas audiências, até mesmo que a gente tenha feito também em algumas comissões, vinha fazendo, e dá super certo, até a questão da mobilidade das pessoas, facilita, a participação acaba sendo mais efetiva até, do que a presencial, com todo esse aumento de número... Graças a Deus está diminuindo, mas a mobilidade das pessoas no nosso estado ainda tem sido muito comprometida com as passagens caríssimas, enfim. E acaba que as pessoas querem muito participar, mas eu acredito que vai ficar assim. nas duas modalidades, que ele já anunciou na mesa diretora, que retornaria na semana que vem as sessões híbridas. Está ótimo. E a Regiane? Não, é... Essa questão aí é... Tranquilo, acho que dá para a gente tocar em conjunto. A saúde da mulher negra, eu acho muito pertinente a gente fazer em março, que é o mês da mulher, dentro do mês ver uma data para a gente discutir a questão da saúde da mulher negra. E tem um projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que é um projeto de 2015, que trata da questão da saúde integral da população negra. Então, a gente também vai estudar esse projeto para ver o que a gente pode aproveitar e talvez não dividir ou trabalhar em conjunto, eu não sei. A gente precisa ler para ver o que ele está abordando, porque não sei se a CCJ a gente poderia estar tratando também um PL só da mulher negra, da saúde da mulher negra. A gente tem que estudar isso. Mas eu acho muito pertinente do fórum estar fazendo essa proposta e a gente já se coloca à disposição para a gente construir isso em conjunto. Então, em discussão, já foi feita a discussão, lembrando que essa audiência será em parceria presidida conjuntamente pela Comissão da Mulher, pela Comissão dos Direitos Humanos e pela Comissão da Saúde. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Então, encerramos aqui a nossa primeira reunião. Estamos com todos os projetos já com pareceres. Quero agradecer aqui aos deputados. Não temos nenhum projeto esperando parecer. E recebemos hoje, vamos encaminhar e vamos tentar construir pelo menos uma outra reunião antes do período do carnaval. Está bem? Muitíssimo obrigada sempre. Obrigada, deputada Tia Ju, deputada enfermeira Rejane, obrigada às assessorias, deputada Lucinha, deputado Pedro, deputado Pedro Ricardo que está aqui conosco, deputado doutor Deodalto que também está sempre conosco, estão em deslocamento, deputada Lucinha e doutor Deodalto. E nada mais havendo a tratar, é quase encerrada a presente reunião. Legenda Adriana Zanotto